Existe um rio, um rio caudaloso De fonte cristalina, e ela no céu que lhe começa E eu confio nas águas deste rio Porque elas são divinas e trazem junto uma promessa Onde ele passa leva a graça do Senhor As águas deste rio geram paz e liberdade As águas deste rio geram paz e liberdade E o nome deste rio E o nome deste rio É o rio da fraternidade É o rio da fraternidade Existe um rio Um rio caudaloso De fonte cristalina, e ela no céu que lhe começa E eu confio nas águas deste rio Porque elas são divinas E trazem junto uma promessa Onde ele passa leva a graça do Senhor Onde ele passa leva a graça do Senhor As águas deste rio As águas deste rio geram paz e liberdade As águas deste rio geram paz e liberdade E o nome deste rio O nome deste rio É o rio da fraternidade É o rio da fraternidade É o rio da fraternidade Ah! Ah!